Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Abri meu coração e dei pra ela o meu amor São coisas de quem ama, fiz a cama e ela deitou Tentei deitar com ela, ter o sonho da paixão Mas quando amanheceu eu acordei com a solidão Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Agora é só saudade, só saudade no meu peito Bebida não adianta, não adianta, não tem jeito Agora é só saudade, só saudade que não tem fim Não dá pra disfarçar pra não chorar Eu canto assim Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez Pisou no meu amor e foi embora de uma vez